recebidas e um pouco da discussão em cima disso a Leidiane iniciou a gravação da reunião agora e por favor Rebeca Boa tarde pessoal todos me escutam Sim Rebeca Vocês já estão visualizando a apresentação? Sim Acerta Então pessoal primeiro esclarecendo o objetivo da nossa reunião de hoje a gente tem um diálogo em relação às contribuições da CP 1241 e a gente tem uma segunda parte dessa reunião que é em relação ao bisphenol A então a gente vai de duas partes primeiro a gente vai tratar da CP a gente vai abrir para comentários assim que eu terminar essa primeira parte e depois a gente vai para a segunda parte que é sobre as perspectivas em relação ao bisphenol A Bom pessoal a consulta pública número 1241 ela altera a lista positiva de monômeros para materiais plásticos que é a RDC 56 de 2012 que é o resultado da internalização da resolução GMC 02 de 2012 que é o regulamento Mercosul sobre essa lista positiva né como vocês sabem o tema de material contato com alimentos ele é harmonizado no Mercosul então a gente tem as alterações feitas no Mercosul e internalizadas a ordenamento jurídico no nosso país um pouco sobre essa consulta pública né essa revisão da RDC 56 ela foi especificamente para a inclusão de duas substâncias como está aí no lado direito da tela a primeira substância é o éter diglicidílico de tetrametilsfenol F que a gente vai chamar de TMBPF DGE durante a apresentação e a outra substância é um polímero é a poliamida e mida 2 e essa consulta pública ela teve um prazo de contribuição de 29 de março até 13 de maio desse ano e aí eu vou mostrar um pouco do histórico né como foi que a gente chegou até no ponto que a gente está e quais serão as próximas etapas depois dessa consolidação bom como eu falei para vocês isso vem do Mercosul porque o TM é harmonizado lá então a gente teve dois a gente teve esses pedidos de inclusão das substâncias lá no Mercosul o TMBPF DGE na verdade foram dois pedidos tanto o Brasil quanto a Argentina solicitaram a inclusão dessa substância no caso do Brasil isso foi decorrente da avaliação de uma petição de nova substância para material em contato com o alimento e o Brasil também solicitou a inclusão da poliamida e mida houve a discussão lá no Mercosul na comissão de alimentos na 85ª reunião do SGT3 que foi em agosto de 2023 dali foi elaborado o projeto de resolução GMC número 10 de 2023 que foi submetido a consulta interna dos países do Mercosul essa consulta interna é uma etapa obrigatória nos processos regulatórios dentro do Mercosul que serve para que cada país faça uma consulta interna para concordar para divulgar e saber se há concordância ou se há alguma necessidade de alteração naquela proposta então no caso do Brasil a Anvisa sempre realiza a consulta pública das matérias que estão sob sua competência então no nosso caso esse projeto de resolução deu origem à consulta pública que é 1241 nós estamos na etapa de consolidação dessa consulta pública ou seja análise das contribuições para chegar a uma conclusão de qual vai ser a resposta que a gente vai levar para o Mercosul se a gente conclui a consulta sem objeções e aquele projeto pode seguir adiante para as próximas etapas ou se há necessidade de alterações então todos os países têm que fazer essa manifestação para que seja decidido como você sabe no Mercosul as decisões ocorrem por consenso então é preciso que haja concordância de todos os países a depender das respostas se houver objeções se algum país manifestar que há necessidade de alteração essa matéria pode voltar para a discussão dentro da comissão de alimentos e ainda demandar mais reuniões para ser finalizada ou se não houver objeções ela é encaminhada direto para a publicação pelo GMC que é o órgão superior do Mercosul então a gente essas são as próximas etapas levar a resposta para o SGT3 e a partir daí ou alguma discussão ou a publicação da resolução GMC só depois da publicação da resolução GMC é que ocorre a incorporação ao ordenamento jurídico ou seja é feita uma alteração na nossa RDC para incorporar a alteração que foi feita lá no Mercosul então os resultados dessa consulta a gente teve 45 dias para contribuições teve 5 participantes apenas aqui do lado direito vocês podem ver o perfil dos participantes um cidadão ou consumidor um profissional de saúde um outros e dois representantes do setor regulado mas desses 5 participantes a gente só recebeu dois comentários específicos nos dispositivos da CP que foram comentários contrários à inclusão da substância TMBPF DGE não houve nenhum comentário em relação à poliamida aqui tem um breve resumo desses dois comentários mas eles estão publicados no portal da Anvisa na página da CP então quem desejar pode consultar na íntegra esses comentários lá tem uma planilha de contribuições disponibilizada o primeiro manifesta preocupação com a inclusão dessa substância informa que há estudos toxicológicos que levantam preocupações de segurança para o ser humano e para o meio ambiente e encaminha em anexo um dossiê que detalha esses estudos o comentário ainda argumenta que essa inclusão não estaria de acordo com os critérios da RDC 91 que é a RDC de critérios gerais para materiais em contato com alimentos então segundo esse contribuinte aqui não estaria de acordo em relação a esse item 2.1 o item 2.1 fala que para a inclusão de novos componentes eles só podem ser incluídos quando se demonstre que não representam risco significativo à saúde e seja justificada a necessidade tecnológica de sua utilização e o outro comentário foi na mesma linha só que não apresentou nenhum anexo foi colocado que existe um cenário global de discussão sobre o uso do bisfenol A e seus homólogos outros bisfenóis derivados e que existe uma preocupação e uma tendência de deixar de usar esses bisfenóis então essa proposta de incluir esse derivado que é o TMBPF DGE na lista estaria contra esse cenário global e aí essa contribuição argumenta que outras tecnologias existem para substituir os bisfenóis nas embalagens metálicas então vamos lá é aqui um resumo do dossiê que foi apresentado por um um dos participantes da consulta pública aquele primeiro que eu li que apresenta preocupações e anexa um dossiê então nesse dossiê ele faz um compilado de estudos em relação ao TMBPF tetrametilvisfenol F que é o precursor da substância que está sendo proposta para a inclusão na lista positiva a substância que está sendo proposta do TMBPF DGE que é o resultado da reação do TMBPF com a epicloridrina então para o TMBPF que é o precursor segundo esse dossiê os estudos apontam atividade antiandrogênica em vitro em vivo desregulação tireoideana proliferação de epitélio no time formação de cistos ovarianos em ratos alterações no desenvolvimento de galinhas respostas de citotoxicidade em vitro efeito endócrino em ratos e resultados mistos em relação à genotoxicidade também aponta que o dossiê da autoridade europeia EICA do meio ambiente não contém informações sobre a toxicidade reprodutiva para mamíferos toxicidade para o desenvolvimento e carcinogenicidade dessa substância do TMBPF também fala de riscos ambientais que seria em relação aos animais aquáticos peixes e anfíbios e fala também que estudos de destino ambiental mostram que o TMBPF seria estável que ele não sofreria hidrólise e não seria facilmente biodegradável em meio aquoso teria uma meia vida longa e eles também falam em relação à migração de quando essa substância é usada nos investimentos de latas dizendo que a migração é a rota mais provável para a exposição humana e ambiental a essa substância só para a gente se situar um pouco em relação a substâncias aqui nessa figura a gente pode ver no lado direito a substância que está rodeada no quadrado verde incluída no quadrado verde é a substância que a gente está querendo incluir propondo a inclusão é o éterdiglicidílico de tetrametil de seno F ele é um derivado do TMBPF como eu já falei que é o que está acima e aqui do lado esquerdo a gente tem o bisphenol A e o bisphenol S e o bisphenol F que são estruturas análogas são alternativas ao uso do bisphenol A a gente vai falar na segunda parte mais sobre o bisphenol A mas ele é um monômero que foi sintetizado pela primeira vez em 1981 e ele é um constituinte muito usado em materiais plásticos principalmente resinas epóxi policarbonatos ele tem várias aplicações seja no âmbito de material contato com alimentos seja em outros âmbitos e ele foi classificado como disruptor endócrino e como reprotóxico tem muitos estudos sobre BPA e ele começou a ser substituído por outras alternativas que são substâncias que tem estrutura semelhante como esses outros bisphenols e tem outros esses são só exemplos mas ao mesmo tempo são levantadas preocupações sobre essas alternativas também que elas têm menos dados do que o bisphenol A e algumas delas também a literatura mencionou a possibilidade de ser de disruptura endócrina então são coisas que estão sendo discutidas que a gente vem acompanhando mas a gente queria destacar aqui a diferença entre elas que são substâncias diferentes o bisphenol A o bisphenol S o bisphenol F o TMBPF é diferente do do bisphenol F apesar de ser derivado e o TMBPF DGE é ainda um derivado do TMBPF falando um pouco sobre a avaliação de risco a gente tem que a avaliação de risco é baseada na toxicidade e na exposição em relação a toxicidade de uma substância a gente tem que identificar e caracterizar o perigo então por isso que se fazem todos os estudos toxicológicos a tentar ver que dose causa qual efeito quais são os efeitos adversos que podem ser causados pela substância e em relação à exposição tem que haver uma estimativa de ingestão o quanto daquela substância que vai ser potencialmente consumido e essa ingestão ela é maior ou menor do que o nível seguro se existir um nível seguro para essa substância então a avaliação do risco ela tem que considerar essas duas coisas e assim que se caracteriza o risco por completo então tem que se considerar o perfil toxicológico e a estimativa disposição também no caso específico da nossa CP do regulamento do que está sendo incluído o uso específico dessa substância é para o revestimento de latas de bebidas ela está a proposta de inclusão é no anexo da IDC 56 de 2012 que é a lista positiva de monômeros e outras substâncias iniciadoras para materiais plásticos então dentro de materiais plásticos o uso específico é para revestimento de latas de bebidas em substituição às resinas epóxi derivadas do bisfenol A a gente já vê aqui essa tendência de substituição do bisfenol A por outras substâncias no dossiê que foi apresentado para avaliação dessas substâncias foram apresentados estudos de migração mostrando que a migração ocorre em quantidades muito inferiores às relacionadas aos efeitos então foram feitos também estudos de migração de Nias que são substâncias não intencionalmente adicionadas esses Nias são outros oligômeros que podem estar presentes como essa substância ela é resultado de uma de uma reação de polimerização então tem diferentes fragmentos que podem estar presentes no produto final então os estudos desses de tudo que pode migrar para o alimento a partir desse revestimento foram apresentados inclusive estudos toxicológicos do desse dessa fração que migra e a proposta de inclusão ela já contempla limite de migração específica que são que são esses dois aí o limite de 0,2 miligramas por quilograma e o de 0,05 miligramas por quilograma para a soma dessas substâncias listadas então o primeiro é para a soma do TNBPF com o TNBPF DGE com esses outros dois fragmentos aí e o e o de baixo para esses derivados clorados e essa substância ela foi aprovada por outras autoridades isso foi discutido lá no Mercosul quando os países discutiram essas solicitações de inclusão então foi discutida a aprovação por outras autoridades que eu vou mostrar aqui no próximo slide então a substância está aprovada pela Holanda no regulamento deles de produtos de consumo no capítulo 10 que fala dos revestimentos então eles aprovam especificamente o TNBPF DGE com esses limites de imigração que foram na verdade a base para o Mercosul decidir por essa inclusão o Mercosul ele sempre usa referências internacionais quando ele vai atualizar suas listas positivas então nesse caso o regulamento da Holanda foi considerado a referência para revestimentos de materiais plásticos não tem um regulamento harmonizado para a União Europeia como um todo então por isso a legislação nacional da Holanda foi usada como referência tem também aprovação nos Estados Unidos nesse capítulo 175.300 o regulamento código de regulamentos deles então considerando tudo isso avaliação de risco que foi feita o uso como alternativa para substituir o Bicenol A nessa aplicação de revestimentos para latas de bebidas o cenário que a gente tem mesmo de redução de uso do Bicenol A que realmente é realidade é um caminho que acho que não tem discussão está aí e as referências de aprovação por outras autoridades a nossa proposta seria a gente incluir apenas para revestimento de latas de bebidas que essa restrição não está lá no texto que foi discutido no Mercosul não está no texto da CP no texto da CP está em dispersões aquosas dispersões aquosas e os limites de imigração específica então a gente incluiria esse apenas para revestimento de latas de bebidas e esse é o momento que eu gostaria de abrir para comentários para ouvir vocês obrigada depois a gente volta para a segunda parte algum comentário em relação deixa projetado Rebeca algum comentário em relação a proposta feita que foi feita que seria incluída a substância com os limites propostos né Rebeca de e com com os limites propostos e com apenas para revestimento de latas de bebidas alguém tem um comentário em relação a essa proposta se não concorda com a proposta não na verdade na Holanda não tem essa restrição mas por que que a gente fez a sugestão de fazer a restrição porque para colocar para latas de bebidas porque nos parece que para os outros tipos de alimentos o substituto que tem eles poderiam ser usados com eficácia né não necessitaria usar esse tipo de substância para o revestimento e na realidade para bebidas ainda teria né para bebidas enlatadas ainda não teria um substituto ideal para ser utilizado por outro lado está entendendo né se entende que a questão do Bicenol A tem um caminho muito forte e com acordos internacionais para o seu banimento até 2030 2030 e pouco estão fazendo acordos internacionais e na realidade para esse outro para essa outra substância tem ainda não é para o banimento mas sim para preocupação então do ponto de vista da preocupação até a demonstração que que na realidade existe os substitutos que sejam eficientes a proposta é que fique para as latas de bebida apenas algum comentário sobre essa proposta tem pergunta no chat o Nelson está com a mão levantada eu tenho uma preocupação grande porque na comunidade europeia vem sendo discutido isso já há algum tempo que vocês comentaram sobre o BPA que tem todos aqueles riscos todos aqueles perigos já intrínseco a molécula e muito bem estudado nesse caso de colocar uma molécula que é um homólogo e um bisfenólogo se não o F ou o S ou qualquer outro que venha a ser discutido olhando no sentido de toxicidade que ainda não tem tantos estudos realizados pelas comunidades europeias no mundo não é um risco ou um perigo da gente estar tomando uma decisão de algo que momentaneamente parece que está muito bom mas para o futuro talvez isso não seja tão adequado porque quando a gente lê um pouco da literatura de BPA isso começou lá nos anos 30 era uma molécula fantástica funcionava de tudo mas já começaram a perceber que já tinha grandes alterações hormonais problemas com com criança e outros processos de intoxicação lenta e hoje a gente está olhando se uma molécula a gente quando vê todas essas discussões globais de substâncias químicas sempre estamos olhando para o futuro mas a molécula hoje ela é boa mas amanhã será que ela vai ser tão boa será que a gente ainda está trocando alguma coisa só momentânea para o futuro e se o futuro não seja tão promissor porque quando a gente vê os estudos que estão sendo realizados em muitas universidades da União Europeia ou no mundo estão publicando artigos que falam de milhares e milhares de substâncias químicas sendo utilizadas para diversas aplicações em contato com alimentos e eles já entendem que existem muitos riscos muitos perigos para a saúde e aí isso é uma preocupação que eu tenho que eu olho sempre quando eu olho uma substância química aplicação dela e então nesse caso eu fiquei bastante assim apreensivo no sentido de qual seria realmente o risco que se tem porque quando a gente olha alguns estudos 5, 6, 10 estudos contra milhares de outras substâncias que é homóloga será que essa comparação está sendo essa avaliação de risco se realmente não haveria algum impacto no futuro esse seria o meu comentário Nelson obrigada pelo comentário eu queria que quando vocês falassem se apresentassem você da onde eu sou Nelson Gimenez trabalho na Axe Nobel ok obrigada Nelson então na realidade toda a gente faz as aprovações as proibições contando a evidência que se tem no momento né então isso é revisto a qualquer momento a Anvisa acompanha né interessadamente essas discussões que elas vão acontecendo em nível internacional né então eventuais porque hoje o que a gente observou é que hoje você tem as evidências em relação ao bisphenol A você tem alguma evidência e estudos contraditórios em relação ao precursor da substância que está sendo proposta mas que esses mesmos estudos eles não se repetiram quando você tem a substância proposta a gente sabe que essa questão da embalagem você você tem a questão da ligação da substância e ela pode não 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 aparecer migração dela e ter problema no alimento e e na realidade nos estudos de migração que foram apresentados a gente não não identificou a migração do do da substância para o alimento né então pelo menos eu não sei se eu estou recordando corretamente mas eu acho que foi isso que foi apresentado né Rebeca mas eu queria ouvir a migração é baixa isso isso quem que é Lígia boa tarde é Claudemir é Claudemir eu estou junto com Valmir Rodrigues nós gostaríamos de falar um pouco por favor se apresente e e e depois vocês têm a palavra é Valmir Rodrigues da PPG eu sou gerente técnico da unidade de embalagens vernizes para embalagens metálicas e eu queria voltar ao argumento da proposta de que não existem alternativas alternativas ao ao bisfenol a resina a base de bisfenol a para verniz interno e latas de bebida sim existem alternativas a alternativa que existe no mercado é acrílica então o o trimetil do bis F não é a única alternativa e por isso nós refutamos o argumento Oi Lígia é o Paulo César Souza da Sher Williams eu gostaria de comentar as duas as duas perguntas primeiro eu ia responder exatamente aquilo que você falou te agradeço se adiantar e mostrar todo o trabalho que foi feito esse é o ponto um eu queria lembrar algumas coisas antigamente do modo que eram desenvolvidos os vernizes isso mudou muito a Sher Williams utiliza o que a gente chama de safety by design que é o protocolo da indústria farmacêutica então todos os passos que nós seguimos tanto em relação à migração a relação à toxicidez toxicidade do material mutagenicidade carcinogenicidade nós usamos todos os protocolos da OCDE então isso daí nós cobrimos de uma maneira mostrando onde no caso do TMBPF nós temos o que nós chamamos do metil já que a gente está entrando um pouco mais na parte técnica aqueles grupos tetametil eles desativam a molécula então ela não tem mais a característica de disruptor endócrino isso daí foi desde 2011 a gente está estudando essa molécula e a gente continua estudando e dando toda a informação necessária para a EFSA para a ECA porque nós continuamos com os estudos como até foi mencionado essa é uma área nova então não tem muitos não tem a bibliografia é muito pobre então nós continuamos realizando todos os estudos inclusive vocês sabem nesse ano de 2024 nós incluímos estudos adicionais realizados neste mesmo ano falando da parte ambiental da bioacumulação falando da biodegradabilidade do material falando da parte da saúde humana ou seja essa parte ela vai ser conforme você falou ela está sempre em andamento esse é um ponto que em relação a segurança do material em relação ao que o Valmir ele comentou isso é fato tanto que nós na nossa empresa nós temos contratipos acrílicos em relação às bebidas só que os nossos clientes os clientes que nós temos são clientes globais e esses clientes globais eles não possuem só cerveja e refrigerantes esses clientes globais eles possuem eles enlatam materiais que são mais agressivos então na Europa tem a sida aqui no Brasil nós temos a famosa latinha da pitú de álcool e infelizmente a tecnologia acrílica que foi um exemplo citado ela não segura que a gente fala na Holt ela não segura esses alimentos então atualmente o único material para bebidas revestimento para bebidas que é capaz de fazer isso são os revestimentos da linha V70 que são produzidos com essa resina epóxi feita com TMBPF DGE esse é um ponto um ponto dois é que isso que a gente está discutindo aqui realmente foi discutido em Europa e Estados Unidos por muito tempo a gente já tem alguns bilhões de latas no mercado faz oito anos que nós já fornecemos esses materiais para latas de bebidas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa se vocês precisarem de mais algum detalhe durante a nossa discussão é só ir falando que a gente tem as informações necessárias para corroborar com a proposta pode falar por favor fala que eu não estou conseguindo ler os nomes direito mas quem está no primeiro da fila pode falar Valmir Rodrigues PPG a PPG coloca à disposição da Anvisa e do mercado aprovações dos vernizes acrílicos para o interior de latas de bebida para vinhos substâncias alcoólicas com teor de álcool maior do que 50% e qualquer outra informação necessária então eu discordo do comentário do meu amigo Paulo Obrigada pelo comentário agora é Claudemir Então Lígia eu estou numa sala com o Valmir era o comentário dele então já baixei minha mão Tá ótimo obrigada Obrigada Mais algum comentário em relação a esse ponto A gente aguarda Valmir os estudos que você falou que tem para aportar de comparação bem como o que foi levantado dos o que foi levantado dos estudos que aparecem que não são adequados para bebidas como sidra ou com alto conteúdo alcoólico que foi levantado pelo outro participante então a gente aguarda isso vamos entender melhor essa situação porque na realidade existe uma questão que ela é importante também né se o que hoje a gente recebeu de evidência até o momento a gente não conseguiu caracterizar o risco que foi identificado a gente tem uma suposição que possa ser uma suposição que possa ser risco pela similaridade com outras substâncias mas na realidade o que apareceu até agora de documentação não apareceu do risco específico para essa substância tal como foi solicitado os estudos que foram apresentados pela empresa eles geralmente eles são os estudos que a gente utiliza para fazer aprovação de tantas outras substâncias que tem nós vamos voltar e debruçar sobre essa questão e depois antes de tomar uma decisão e aguardamos os estudos que vocês disseram que iriam aportar é o Valmir que está pedindo a palavra de novo Paulo tudo bem deixa eu comentar essa é uma briga eu acho que está fugindo um pouco do escopo porque independentemente de ter ou não produtos que podem resistir e honestamente podemos fazer uma comparação depois isso pode ser feito independentemente mas isso está fora do escopo da aprovação do material porque o material se provou-se que ele não tem nenhuma restrição tanto que a ECA retirou da lista deles de bisfenóis tanto TMBPF como TMBPF DGE então a gente está entrando num detalhe que é um detalhe comercial não estou vendo o ponto de vista técnico nisso de aprovação do material foi exatamente isso que eu havia comentado que na realidade o que foi o que nós avaliamos seria o suficiente para aprovação do é exatamente esse último comentário que você fez mas tendo em vista que existem questões que querem ser apresentadas e a Anvisa não vai tratar de questão comercial nem favorecimento de mercado para a B ou C a gente vai fazer as aprovações ou não em função das evidências que são trazidas na discussão e como foi colocado até o momento o que foi apresentado pela empresa peticionante foi o suficiente para aprovação e quando tem alguma evidência em contrário a isso a gente pega e revê substâncias que já foram aprovadas anteriormente então foi levantada a preocupação de por que nós estamos aprovando uma substância se eu já tenho problema em relação a essa substância considerando que essa discussão ela vai acontecer até no final desse mês no Mercosul que teoricamente teria que ter uma resposta hoje nós estamos no dia 2 até o dia 15 quem tiver questões adicionais que possam ajudar nessa discussão poderiam encaminhar para a gente para ainda tentar fazer com que a gente tenha uma decisão mais fundamentada mas a princípio como eu coloquei para vocês o que foi aportado de informação seria o suficiente para 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 fazer aprovação dessa substância mas a gente ainda aceita questões adicionais e as decisões da Anvisa elas podem ser revistas a qualquer momento tá então se ninguém mais tem nada a falar sobre esse assunto obrigada e vamos para o próximo ponto da pauta Rebeca por favor tá certo deixa eu voltar aqui a apresentação tá me ouvindo Lígia tô ouvindo Rebeca pode continuar então a parte 2 da nossa apresentação em relação ao bisfenol A bom falando um pouco então do histórico né que a gente tem da aprovação dessa substância imaterial em contato com o alimento a gente tem aí um resumo né a parte em azul no centro em relação à União Europeia e a parte em amarelo em relação ao Mercosul e consequentemente ao Brasil né a gente tem desde 99 com o regulamento de plásticos né resolução 105 de 99 essa substância já estava aprovada o bisfenol A com limite de migração específica de 3mg por quilograma em plásticos ao longo do tempo na Europa a EFSA fez novas avaliações de segurança do bisfenol e houve uma redução gradativa do valor de segurança né que é a ingestão diária tolerável que resultou numa redução também do limite de migração específica e também foi verificado um risco para crianças né então foram feitas restrições de uso em relação a isso né em 2011 aqui no Mercosul no Brasil né foi proibido o uso do bisfenol na produção de mamadeiras e artigos similares destinados à alimentação infantil além disso o limite de migração específica ele foi reduzido de 3 para 0,6 miligramas por quilograma depois em 2019 o bisfenol foi excluído da lista de aditivos para materiais plásticos porque antes disso ele estava permitido tanto como monômero quanto como aditivo hoje ele não é mais permitido como aditivo depois em 2021 o limite de migração específica foi reduzido novamente de 0,6 para 0,05 que é o limite que está vigente atualmente e aí no meio tem as avaliações feitas pela EFSA e como foi alterando a ingestão diária tolerável para essa substância então em 2002 tinha um TDI de 0,01 miligramas depois em 2006 mudou para 0,05 mas depois em 2015 diminuiu para 4 nanogramas enfim o limite de migração específica foi acompanhando essa redução da ingestão diária tolerável e em 2023 foi publicada uma nova avaliação pela EFSA que reduziu ainda mais a ingestão diária tolerável para 0,2 nanogramas um valor muito baixo então a gente vai falar um pouco sobre essa reavaliação da EFSA e a gente vai falar também sobre o cenário global porque no âmbito global que é esse quadradinho verde a gente tem hoje uma negociação intergovernamental acontecendo que a gente chama de acordo global dos plásticos de forma informal mas está sendo descritido um acordo para reduzir a poluição por plásticos e dentro disso já foi mencionada uma perspectiva de banimento de uso do licenol a gente vai falar sobre isso também um pouco em relação a esse acordo global ele foi instituído dentro das Nações Unidas e está sendo discutido um documento grande com a participação de vários países o Brasil representado pelo MRE e com participação de vários órgãos afetos ao tema inclusive Anvisa mas outros Ministério do Meio Ambiente enfim e dentro desse acordo vai ser tratado pelo menos está na proposta colocar anexos que identifiquem plásticos de preocupação plásticos que são problemáticos que são evitáveis os critérios para fazer essa classificação e algumas propostas que já estão sendo discutidas de alguns países mencionaram possibilidade de banir o bisphenol A e evitar outros bisphenols então existe esse movimento global apesar de não ter um texto final ainda e um pouco agora sobre a reavaliação que foi feita pela EFSA ela concluiu em relação à genotoxicidade tinha achados em vitro mas os achados em vivo eram inconsistentes a evidência não suportou genotoxicidade em vivo por interação direta com o DNA mas em relação aos outros desfechos teve evidência de efeitos imunotóxicos efeitos metabólicos neurotóxicos efeitos na reprodução e efeitos adversos na histologia uterina ela determinou esse valor de segurança de 0,2 nanogramas como eu tinha falado baseado no desfecho para desregulação imune que foi o aumento da porcentagem dessas células TH17 em camundones e ela usou um fator de incerteza de 50 chegou nesse valor baixíssimo a conclusão da EFSA coloca que o TDI que é a gestão diária tolerável ela deve levar a não ocorrência de efeitos adversos para a população em geral se considerada uma exposição por toda a vida então o objetivo é garantir a segurança para uma exposição por toda a vida que é o princípio usado na área de alimentos eles também colocaram que outros desfechos também tiveram demonstraram ocorrência de efeitos adversos em doses similares e esses desfechos eles tiveram efeitos em doses muito menores do que as doses observadas nos estudos anteriores que foram considerados para avaliação da EFSA em 2015 porque a avaliação anterior era de 2015 do último TDI da EFSA então eles colocam que embora eles tenham escolhido esse desfecho da desregulação imune teve vários outros que também tinham demonstravam efeitos em doses baixas então eles consideram que a escolha foi acertada isso é um somário do que eles colocam como efeitos prováveis então para imunotoxicidade efeitos metabólicos neurotoxicidade e neurotoxicidade no desenvolvimento toxicidade reprodutiva e no desenvolvimento e dentro desse grupo de carcinogenicidade aquele efeito na histologia uterina todos esses eles consideraram como prováveis quando eles compararam fizeram a caracterização então do risco comparando com as estimativas de exposição eles notaram que o valor a exposição ela é muito está muito acima desse valor de segurança que eles calcularam agora de 0.2 nanogramas com a observação de que eles não atualizaram a estimativa de exposição em relação a avaliação de 2015 porque isso não estava no termo de referência dessa nova avaliação então eles compararam esse novo valor de segurança com a estimativa de exposição antiga então isso causa uma certa incerteza porque de lá para cá houveram medidas de redução de uso redução do limite de migração do Biciano A em material contato com o alimento mas ainda assim como a diferença foi muito grande de duas a três ordens de magnitude entre o estimativa de exposição e o TDI então a EFSA considera que há um risco elevado há preocupação com a saúde em todos os grupos populacionais que essa diferença foi grande em todos os grupos incluído para as crianças lá que tem crianças pequenas depois dessa opinião da EFSA a União Europeia publicou uma consulta pública para fazer restrições no uso de Biciano A então eles colocaram dentro dessa proposta que passou por consulta pública já foi finalizada a consulta pública mas ainda não foi publicado um regulamento mas eles contemplaram a proibição do Biciano A em materiais para contato com alimentos então isso incluindo vernizes e revestimentos tintas de impressão adesivos resinas de troca iônica borrachas e eles colocam também restrições específicas no uso do Biciano A como precursor na síntese do derivado com o diglice de oéter para a fabricação de vernizes e revestimentos então eles colocam restrições inclusive um limite de migração baixíssimo requisitos específicos para outros bisfenóis e derivados com possibilidade de autorização específica então assim os outros bisfenóis e derivados eles não estão sendo banidos mas eles têm eles têm a necessidade de uma autorização específica e de serem monitorados tem um tem uns requisitos de monitoramento da presença de bisfenol nos produtos e eles colocam também a necessidade de identificação de substitutos para substituir o bisfenol então a gente tem um cenário de um acordo global em andamento que visa reduzir a poluição por plásticos e que já tem tido discussões nesse âmbito em relação ao cenário com propostas de colocá-lo numa lista para banimento tenha o cenário da Europa mais concreto com essa consulta pública que trata do banimento mesmo do uso do bisfenol A a gente tem um cenário de judicialização no Brasil houve questionamento por via judicial em relação a Anvisa ainda permitir o uso do bisfenol A em material em contato com o alimento e o nosso gerenciamento de risco em relação aos materiais em contato com alimentos é realizado por meio da avaliação de risco com a definição de limites de migração e restrições de uso quando aplicado mas tudo à luz do conhecimento científico como a Lígia falou observando a evolução do que tem sido publicado novos estudos novas avaliações por outras autoridades então a GGA está atenta e considerando que há evidências que indicam que a gente deveria adotar medidas mais restritivas quanto ao uso do bisfenol em material em contato com o alimento a gente precisa de informações do setor produtivo a gente precisa entender o cenário do mercado também do que está sendo utilizado de fato já que ao longo desse tempo as medidas restritivas foram se acumulando como eu já falei antes no histórico o limite de migração foi reduzido foi proibido alguns usos foram proibidos não é mais permitido o uso como aditivo então qual é o cenário real hoje que a gente tem no nosso país a gente não tem esses dados então a gente queria pedir para o setor produtivo apresentar algumas informações de como o bisfenol A ainda é utilizado quais são as aplicações em materiais em contato com alimentos quais as categorias de alimentos com as quais esses materiais entram em contato qual a finalidade do bisfenol A nessas aplicações específicas se existe possibilidade de substituição do bisfenol A quais são essas possibilidades se há necessidade de incluir novas substâncias nos regulamentos vigentes para possibilitar essa substituição ou se já é possível substituir com substâncias já aprovadas qual seria o prazo necessário para realizar a substituição considerando um possível banimento do bisfenol A como seria isso seria possível essa substituição qual seria a justificativa para esse prazo e uma identificação do respondente isso esses esses campos a gente colocou numa planilha que a gente vai disponibilizar para as associações do setor produtivo requerendo essas informações a gente está propondo um prazo até 30 de setembro para ter esse retorno e os próximos passos seriam consolidar essas informações fazer um novo diálogo setorial apresentando esses resultados e quais seriam as propostas normativas diante disso e depois a partir do que ficar decidido uma solicitação de revisão dos regulamentos harmonizados no Mercosul seria isso a nossa solicitação seria essa aí eu não sei Lígia não estou vendo a hora aqui se a gente vai se ainda dá tempo de abrir para algum questionamento obrigada Rebeca pela apresentação eu acho que sim que agora a gente pode ter alguns comentários eu só gostaria de dizer que essas informações elas são muito importantes para a gente desenhar um cenário porque na realidade o que acontece que quando existem essas questões internacionais que estão caminhando para um outro rumo quando tem uma omissão em a gente ter os dados apresentar discutir fazer uma proposta na realidade o que acontece é que dá uma judicialização e a gente é tem a possibilidade de gerenciar e ver se realmente é risco ou por outro lado se tem algum ponto que precisa de mais um prazo para substituição e assim por diante então é muito importante que essas informações sejam aportadas no caso da Europa eles eles sugeriram essa série de medidas porque ultrapassou né a ingestão lá ultrapassou né tem ultrapassado as doses seguras e a gente precisa estar entendendo esse cenário no Brasil também para ver que medidas a gente vai tomar aqui internamente é isso e daí Rebeca eu acho que agora eu dei uma caída no final da última apresentação e daí eu troquei para o celular então eu vou ter mais dificuldade de 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 passar palavra para quem levantar a mão o celularista puder ajudar nisso tá tá por enquanto ainda não tem ninguém estão questionando como as associações terão acesso ao formulário vai ser encaminhado pelo e-mail Rebeca isso a gente vai encaminhar pelo e-mail para as associações cadastradas na GGL né e se tiver alguém de vocês aqui que seja de alguma associação não cadastrada pode colocar o e-mail aqui também que a gente encaminha Rebeca se você tiver interesse a gente também pode disponibilizar o questionário na notícia sobre o diálogo aí fica a avaliação de vocês se vem ao caso ou não tá tá bom podemos então a abralata já tá né Rebeca nas associações tá acredito que sim a Cecília do Pornhaut tá pedindo exatamente isso que o Rodrigo colocou de disponibilizar na notícia e a apresentação ela também vai ser compartilhada a gente pode colocar tudo na notícia acho que é isso por enquanto esse questionário se aplica apenas às indústrias que fabricam itens com bisphenol A ou para aquelas que apenas usam a embalagem com bisphenol A também eu acho que é importante a gente ter informação de todos os elos da cadeia pessoal não tem ninguém com a mão levantada não tem mais nenhum questionamento aqui então gente a gente agradece né pela participação peraí Lígia tem uma mão agora Melk pode falar gente quem levantou a mão tá Melk Nunes né Oi estão me ouvindo agora sim ah perfeito um problema técnico aqui eu sou Melk aqui da Axonop sou responsável técnico da linha de verniz para bebidas para latas de bebidas e uma questão então nós sabemos que para trazer algumas tecnologias que de repente vão ajudar na substituição do bisfenol que a gente tem algumas barreiras técnicas como por exemplo quando olha para RTC 326 a restrição com alguns solventes ou para 56 algumas moléculas que de repente não constam lá e aí a gente não consegue trazer as tecnologias de Europa Estados Unidos principalmente é aí pelo que eu estou entendendo essa planilha que vai ser divulgada seria um momento da gente trazer à tona algumas dessas possibilidades é isso mesmo Rebeca? Não Trazer à tona as possibilidades sim mas isso não exime vocês do peticionamento né porque hoje a inclusão nas listas positivas ela ocorre mediante uma petição de avaliação né que tem que ser protocolada junto à Anvisa apresentando todas as informações sobre a substância o uso pretendido os estudos de migração enfim tem um checklist né no portal e e essa é a forma para para se pleitear a inclusão de uma nova substância né porque aí vocês a empresa interessada faz o protocolo o Anvisa avalia se for aprovado é solicitada a inclusão junto ao Mercosul né considerando que são regulamentos harmonizados ainda tem essa etapa de inclusão na lista lá no Mercosul para depois internalizar que foi o que aconteceu é o que acontece com essas duas substâncias que a gente estava discutindo hoje né em relação a essa consulta pública 1241 então é o mesmo processo a planilha o objetivo principal dela então a gente conhecer o cenário sim é na planilha você vai colocar se teria substitutos se aprovados com tal tecnologia se aprovado isso e isso e aquele outro e tem intenção de pedir ou já foi peticionado e está lá na fila esperando a avaliação tá ou já é uma substância que já é aprovada atualmente pode ser utilizado como substituto você não precisaria ter o bisphenol A seria mais para ter uma ideia dos cenários possíveis perfeito perfeito então se não tem a petição mas pelo menos uma sinalização já sabemos de alguma tecnologia se a gente vai começar a solicitar para incluir molécula ou testar no mercado essas coisas tá bom perfeito muito obrigado gente se não tiver mais nenhum comentário de novo a gente queria agradecer a todos a gente espera que vocês que vocês forneçam essas informações em relação a outra a outra substância se houver mais alguma questão para ajudar na decisão da Anvisa vocês podem aportar essa informação até o dia 15 e agradeço a todos por terem participado bom final de semana obrigada obrigada a todos obrigado boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos Leide pode encerrar a gravação a gravação a gravação a gravação E aí